Levanta sua mãozinha comigo assim e diga comigo mais bem forte igreja Reconhecendo que ele é grande e que não existe outro Deus além do nosso Não há Deus como Jeová, diga comigo bem forte, não há Deus Aleluia, nós vamos adorar a este Deus porque nós reconhecemos a sua grandeza Nós reconhecemos a sua grandeza, então canta comigo quem sabe Ele vem, canta, brilhando como o sol Eu quero ouvir o corão desta manhã, o alto sobre as nuvens Através, através eu posso ouvir Eu posso ouvir o grande Cantando uma canção Dizendo que já tem a salvação A glória a Deus Tu és fiel Senhor E a tua igreja te aguarda Estes são dias de Elias Estes são dias de Moisés Justiça Justiça reinando outra vez E estes são dias de Moisés Estes são dias de Moisés O mundo fica em escravidão Mas nós somos os pregadores Mas nós somos os pregadores Estes são dias de Moisés Estes são dias de Moisés Tchau, tchau